Bom galera, aqui é a cabra, galera aqui, sejam bem-vindos a mais um canal de Rocket League, galera! Nesse vídeo aqui eu trago duas partidinhas ranqueadas, onde estava eu e o Nescau E, bom, esse vídeo é basicamente uma continuação do vídeo da semana passada de ranqueadas que eu tava jogando lá com o Nescau No caso, essas duas partidas aí ficaram super legais, foi um no mapa lá do templo, o outro foi no mapa da fazenda Que tava bizarra essa partida, e em seguida aí no final o Nescau até teve que sair Então, bom, ficou super divertido, espero que vocês gostem, é isso, né? Galera, vocês podem comprar itens de Rocket League lá na loja Loga Usando o código KBM vocês ganham 6% de desconto em qualquer item, além de eu dar bastante canal, link aí na descrição Pegamos a carinha da Twitch e o Henrique Só vamos Esse mapa é muito difícil Esse mapa é? Eita, a bola subiu bem aqui Hum, demorei por aí Relaxa Eu acho que tá sem boost lá, tá vendo? Até quando Ok Eu tô pegando esse pequeno Para Nossa, foi empampado ainda Não Não Nem eu voltei, velho, que eu consegui fazer o passe Véi, muito bom, velho Oh yeah KK e você O verdade Oh my god, ó Nem zoando Vai lá Nossa, tomei miss boost aqui bravo agora Eu falei bravo em vez de falar brabo Tudo a ver Tá sendo certo, rapaz? Oxi Não, é que eu tomei um miss boost daqueles, sabe? A intenção era falar miss boost brabo demais Nossa, quase deu certo, hein Bravo Eita Passou Peguei no meio dos caras ali A bola Tem boost? Pega o boost no meio Peguei Boa Essa bola vai entrar ainda, tá? Você se matou Para ela entrar Ela pode entrar agora Mas antes Mas vai entrar Para o replay Vai entrar Então você não se matou à toa Vai lá, KK Entrou, viu? Você tava certo, velho Vamos retinuir Ah, beleza Mas e aí? E se você morre duas vezes? O que acontece? Porque aí só dá um longo Aí você jogou uma morte fora Entendeu? Ah, enfim Só que eu chego É o máximo Opa Ih, lá vem a jogada, ó Ó o freestyle Ó Até bloqueou ali o cara Pelo mínimo Nossa Ih, errei o boost no bravo Tem mais espaço ali Opa, bloqueei ainda Isso é baltiza, rapá É nada Não sai de cima da bola Ah, entravei o cara Quase Ah, eu passei Boa Pode jogar nele Pode jogar nele Vai lá Hum, quase Veio Não vai dar Ih, o cara tava indo explodir Eu acho Boa, boa, boa Nossa, olha como a bola voltou Bela de costa, hein O cara desarmou E já caiu posicionado Pra defender É, a famosa sorte Ah, o cara é jogador de x1, velho Foi mal O cara me bampou Já tava querendo me bampar Já fazia um tempo ali Ele tá com sangue nos faróis Beleza Realmente, faz sentido Os sólidos do carro Seria Farol, é É, seria o farol Eita Forte Aqui é a minha Ladrão Tem uma super levantada E o cara vai pegar ainda, hein Ele tá atrás de mim, né Não, tá não, tá não Ah, se eu tivesse bush, hein Agora eu tenho Poxa Nice Chutaço Vai lá Opa, aqui é a minha Ai, eu queria que ela subisse Eu mandei mal pra parede Fiquei tranquilo Opa O cara foi Ô, louco Tô mal O pep tá no meio Não, vai se ler agora, né O cara primeiro ele errou Mas se ele errou Eu acho que, sei lá Ele errou e se recuperou Fazendo esse passe Aí Foi pra eles Segue Bela Pô, vai vir pra mim Aqui é minha Tá lá Boa, KK Você explodiu eles? Só um, Laura Eu pensei que você que tinha sido explodida Quando eu cheguei ali no meio Eu vi que seu carro tava ali Ó, nesse carro Mas se você não tivesse explodido Esse cara ia atirar, provavelmente Nossa, o balde já tá Meu Deus Acontece Que gol, hein Ó A gente ia ali para o Para o nosso gol Tava daltônico um pouco Ativa o mal daltônico, hein É, bateu, ó Daltônico Eita, subiu muito Consegue? Nossa, o cara atirou Subiu, subiu bem Nossa, os caras empatavam Eu vou ficar triste agora, hein Desculpa, agora eu fui bem Relaxa, relaxa Meu, deu certo Segue, mais um Boa Deixa eu ver Hum, quase Nice Joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Que vai vir me explodir agora Boa Joga pra trás Já que era o cara lá Que tinha me empurrado naquela hora Exato Consegue? Não Vassalei Sorry Eles empataram Opa do meu gol contra ainda Vamos lá Vamos que dá Fake, será? Não Nada Boa Tô Tô em cima Tirei Tentar aqui fazer o cruzamento Hum Ai meu Deus Ó, tá sem boost, tá Só tira daqui Se quiser disparar Isso ainda Ih, rapaz Ah, ele errou Ainda bem Ufa, hein Vai lá, vai lá Overtime Bela Ah, o cara me bapou Ih Quase, mano O cara atira Olha isso, velho O cara, ele foi tirar Ele tira Ah, ele bateu em você E o carro dele ficou ruim Jogou a bola pra, tipo Quase para o gol Quase que ele faz contra É, velho Ficou muito perto GG Não, foi da hora a partir Os caras jogaram bem Aí Vamos lá Eu vou Beleza Vou aqui pra esquerda Ok Vou tentar deixar ela pra esquerda Ok Aí, joguei pra frente Opa, ó Passou ainda Se tivesse continuado É, essas bolas aí, velho Não dá pra acreditar muito não Acho que vai passar aqui também Realmente Boa, boa Agora eu, tipo Como os catinhos erraram naquela hora Ali, eu imaginei Eles vão errar agora também Impossível, né Se não erraram isso Vou afastar aqui Por cima Nossa Ele ainda pegou de novo Bloqueou Vou tentar voltar rapidinho Tá O cara tá me pampando Joga pra trás Se conseguir Pega o bucha Opa Desculpa Ah, relaxa Hum Sua Tem espaço Ah, chapelou o cara Porra, quase, hein Ah, eu tenho que fazer push-pops Ela ia ser bonita Só o freestyle do básico aí É, basiquinho Mas o que isso não rola Dá pra fazer reset? É, não Eu faço sem querer Mas saber, saber não É assim que funciona as coisas Eita, me expliquei agora O meu negócio aqui Só é só girar também Boa drag só A gente gira O moço se pegar, pegou Entendeu? É Ui, quase eu toco Ó E se for gol, é bonito Exatamente Quase Se for gol, é habilidade Não é sorte, não É, não Jamais Sorte com a gente Tocou na primeira partida lá, velho De dunk Foi bonito, mano Tipo, não precisa ser freestyle Mas só pelo fato de você conseguir fazer É, exatamente Só por fazer um gol daqui Já Já pode se considerar Tipo, porra Bolão Agora pra quem é freestyle, mano Os caras fazem isso todos os dias aí Toda hora É É Não consegui É É É Campizinho Pra ver se você tá esperto também Ó lá, eu espero Ó lá vem ele Tá no gol aqui Ele vai fazer o passo, não? Boa Ih, sobrou Cara, é o segundo gol que a gente faz essa partida por sobra deles Não é, velho Olha isso O cara quase toca Quase Ó lá nesse carro Essa partida aqui eu acho que a gente tem que confiar no erro deles, hein Verdade Ó, de novo Boa Cara, é confiar no erro dos caras que a gente marca Sim, velho Vai lá, vai lá Aqui pra esquerda Ó, eu vou confiar que ele vai errar Não Não errou agora Você quer falar agora? Não, né Já erramos demais Tira aí Nossa, quase, hein Isso aí tava indo no ângulo É Agora tá dentro Tirei Boa, cacau Tem buche? Tenho, tenho, tenho Você veio aqui só pra dar um toquezinho Vamos pegar de novo Boa, nesse carro Nossa, eu assisti lá pro outro lado Tô indo Boa, cacau Mas se ele pega eles poderiam ter feito um golaço Foi direct, né? É Mas eu confiei que eles não iam pegar Tem buche, né? Eu peguei ele Fazer o toque no meio Boa, nice Nossa, tirou bonito ali Tô a bora, velho X, no forro de win É, acabou a partida já Cadê o forfeit? Golaço, hein GG Eu vou sair aqui, cacau Beleza, então Pô, a gente joga mais, velho Foi massa, foi massa Ganhamos todas, velho Verdade, gente Ganhamos todas que a gente jogou Véi, já tô em 1348, velho Você tava champion 1 Negócio da champion 2, divisão 2, né? É, sim, sim Ah, foi da hora A partida aqui, galera De 4 a 0 Show